Galera, é oficial! O ator Alfred Molina, que fez Doutor Octopus na trilogia do Homem-Aranha com o Tobey Maguire, falou demais e agora temos confirmado Aranha-Verso em Homem-Aranha 3 com Tom Hodge. Bem-vindos, jogadores! Meu nome é Ryan Rock e é o seguinte, irmão. Homem-Aranha 3 é um dos filmes mais aguardados da fase 4 da Marvel. Além do retorno de Tom Hodge, também vamos ter reencarnações de outros vilões de outros universos do Homem-Aranha. Com o Doutor Octopus de Homem-Aranha 2 do universo do Tobey Maguire. Depois de muito silêncio, Alfred Molina decidiu finalmente comentar sobre a participação do filme. O ator revelou o motivo do silêncio em uma entrevista para a revista Verity. Ele não tinha permissão alguma para falar sobre sua participação no filme, mas acabou vazando. Sua participação no filme era um segredo, só que depois de que passou, ele pôde falar um pouco sobre sua participação no filme. Só que ele acabou falando um pouco demais. Para entrar no personagem, Molina tentou entender o máximo de como que era possível um cientista ter sobrevivido no final do Homem-Aranha 2. Da última vez que vimos, Doutor Octopus pereceu no fundo de um rio, após o colapso de suas invenções. Agora esse filme pode explicar como finalmente funciona a viagem dos multiversos. Lógico que a gente já tinha algumas coisinhas que podia denunciar o multiverso. Como a confirmação do ator Jamie Foxx, que fez o Electro em Espetacular Homem-Aranha 2. E se juntarmos as peças de um vilão do Espetacular Homem-Aranha e um da primeira teologia, lógico que vamos ter um multiverso. Mas como o ator Alfred Molina acabou desabafando um pouco, temos a confirmação disso tudo. O multiverso existe. Mas o que o ator Alfred Molina disse que acabou confirmando isso? Abre aspas, foi maravilhoso. Foi bem interessante voltar para um papel que interpretei há 17 anos, considerando que neste tempo agora eu tenho um queixo duplo, pés de galinha e uma leve corcunda nas costas. Fecha aspas. Isso confirmou que temos dois vilões de universos distintos. A menos que a Sony esteja querendo fazer um filme separado com o Tove Maguire, que é o que não faz muito sentido, a única explicação plausível é que teremos um multiverso. Bom, mas foi isso, estou bastante feliz porque agora temos a confirmação de que temos um multiverso, estou muito feliz, estou esperando muito esse filme. Se você também está esperando, abaixa a telinha aí, aperta o botãozinho de like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia sobre tudo no mundo nerd aqui, beleza? Bom, mas é isso, obrigado, falou e até o próximo vídeo.